Ó, o videozinho de hoje que a gente vai ver é um vídeo que a galera do meu chat tava pedindo muito pra gente ver Toda hora aparecia alguém no chat falando Você viu o vídeo de comemoração de 100 mil inscritos do Party? Calma aí Party, você viu? Você viu? E eu falei, calma gente, a gente tem que separar o momento certo pra ver Por quê? Porque esses vídeos são longos, né? Vídeo acima de 20 minutos tem que ter um tempo especial pra ver, mano Porque o bagulho é longo demais E agora a gente vai ver Não sei quanto tempo vai ficar esse nosso react Né? Mas ó, tá aqui já Esse cara deve ser doido Obrigado aí pelo sub Deixa o seu like Tamo junto, obrigado aí, mano Bora lá Grafite comemorando 100 mil inscritos aí do Party Soltou há 4 dias atrás em Blumenau Bora conferir aí, chat Deve tá brabo, né mano? Os caras é brabo Yo! Salve, salve, rapaziada Que você amarra e vê uns vídeos Bora lá Tem umas câmeras me filmando Eu vou entrar bem de fininho Nem vou olhar Muito pro lado Ó, já é o vandalzão, tá? Meio escamado Rolei sozinho Não tem gente pra ficar olhando Caralho, ele foi sozinho, mano Eu achei que ele tinha ido com o Resc Porque o Resc fez um vídeo que a gente não viu ainda Também fazendo, né? Esses trampos assim no outdoor Vou fazer de boinha Deixa eu ver A escada tá aqui perto Caraca, sozinho, mano Da hora Aí a adrenalina vai como? Vou subir em um outdoor Fazer um grafite Gastar uns sprays Tirar uma onda Friozinho na barriga Da hora Fazer trampo assim na altura Sensação de ir vivo Vivão e vivendo Agora vamos subir Bagaçar tudo Foda que a escada vai ficar aí embaixo, né, mano? Caralho Foda é se alguém tira a escada ali Só de sacanagem Ele tá sozinho, né, mano? Aí é sacanagem, mano E o barato vai ser sincero Caralho Ó, adrenalina, tá? Adrenalina isso aí, hein? Olha o tamanho Caralho Vou fazer um spray Então eu não vou conseguir preencher ele todo Caralho Mas Vai dar boa Tô felizão É, se a pessoa tem medo de altura aqui Já fodeu, tá ligado? Já nem sobe, mano Já nem sobe Tá garoando Isso aqui tá liso, tá molhado Dá daí, par Só não posso cair daqui Que tá tudo certo É, a gente sabe que ele postou o vídeo Então ele não caiu, né? Tô tudo certo Se o vídeo tá postado, né? Que massa O que é que é que é doido? O FAA Vai G, R, F, Y, T O que é isso? Vai grafite Teria coragem, Lodi? Mano, eu acho que não, mano Pra ser sincero Eu não sou muito Eu não tenho medo de altura, né? Eu não tenho problema com altura Mas, mano É muita adrenalina, mano Tem que ir com calma, tá ligado? Eu trabalho com a sinceridade Eu não vou pagar de foda aqui Falando Lógico que eu faria um bagulho desse Eu já pintei no alto Mas, assim, mano Em outdoor É foda Porque você Deu uma desequilibrada pra trás Fudeu, tá ligado? Olha isso, mano Da hora E lá, e aí Aqui é doideira, hein? A avenida ali embaixo Ó, uma pá de carro Do jeito que nós gosta, né? Ousadia Não vou nem usar luva Prefiro sentir a superfície Com minha mão mesmo Pegar com força Porque Tá caindo uma garoa E a superfície Tá bem lisa Cuidado aí, mano Vai derrubar essa bolsa Lá embaixo Que aí fodeu, né? Vai ter que descer tudo de novo, mano Caralho Ele não levou nenhum equipamento Também, chat De segurança, hein? Sabe? Pra se prender Pelo menos uma cordinha Eu não posso escorregar De jeito nenhum Eu até acho Na moral Que eu vou entrar Pelo lado de lá Pô, aí eu vou falar aqui também, né, mano? Vou falar um bagulho aqui O Hask e o Part Eles tão levando o bagulho Pra um nível Muito complicado Pra gente Que tem canal de grafite No YouTube Você que tá vendo esse vídeo aí Tem um canal de grafite É complicado O Hask comemorou Os 1 milhão de inscritos dele Pulando da porra De uma cachoeira Fazendo rapel Né? E aí depois Ele postou uns vídeos lá Dele fazendo uns vandal O Part Lançou um not door O Teor vai ter que fazer o que Daqui a pouco? Vai ter que pular de paraquedas Fazendo um grafite Numa folha? Daqui a pouco tá foda Se eu chegar Nos 100 mil inscritos aqui Eu vou ter que fazer um grafite Todo Tá ligado? Aí tá foda Porque os caras Tão levando o nível Da comemoração De 100 mil inscritos Pra cima De um nível bizarro Toma cuidado aí, mano Vem alguém Desce um pouco o nível aí, cara Porque tá foda, mano Caralho Daqui a pouco o cara Tá comemorando 100 mil inscritos Fazendo grafite Fora do Brasil Porra No trem movimento É, mano Pulando Porra, cara O Melk é um Que eu sei que, mano Quando ele lançar o dele Em comemoração Alguma coisa Fudeu também, tá ligado? Caralho, cara Eu vou fazer um bagulho Mas pé no chão Vou fazer na calçada Assim, ó No bueiro, mano Não dá muita pala Caralho, cara Tá foda Fazendo o Cristo Fazendo a skatepark E não ser pego, né? Aí é foda Mano, caralho Olha isso É legal que dá pra gente entender Como que é Lá em cima do outdoor O processo Até pro cara virar Pra lateral ali Onde tá o Mano, olha como é complicado O chat Eu achava que tinha Um espaço certinho Pro cara andar ali, mano Mas não tem não, mano Olha isso, cara Caralho É muita adrenalina, mano Olha essa altura, mano Caralho, chat Olha isso, cara Meu, que sentimento louco Caralho, mano Olha isso, cara Rodando Imagina quanto tempo ele já tá namorando esse espaço aí pra fazer Quase não tem apoio, mano Caraca, eu tô até me tremendo um pouco De tanta aventura e emoção, mano Mano, dá moral, chat Dá moral, cara Dá moral Eu não sei se eu teria essas moral, mano Mano, se bater um vento forte Se... Tá ligado? Você não consegue nem peidar em cima do bagulho, mano Caralho, cara Olha isso, cara Não tem um... Não tem um... Um apoio, mano Caralho, mano Subiu em outdoor, tá ligado Ele balança principalmente nas pontas Nas extremidades E eu estou numa delas O cara fica meio tenso, né? Meio? Não tem apoio pra você, paizão Vou calcular onde é o meio E fazer meu grafite bem no meio Acredito que seja aqui Mano, não dá pra abaixar, cara Então meu rolê vai ser daqui Até aqui assim, mais ou menos Caralho, foda, hein, mano Não vou apavorar muito Não tenho muita tinta Quem tá suave é maluco Na moral, mano Quem fala que isso daqui É suavão O cara já tem um tempo aí Tá ligado? Fazendo outdoor Fazendo trampo nas alturas Pra mim, mano Eu já tô com... Não sei se vocês têm isso Eu tô com gelo dentro Tá ligado? Aquele sentimento de calafrio Eu não sei vocês, tá ligado? Mas eu já tô com calafrio, mano Não tem apoio pra pegar a mão, mano Caralho, que loucura, cara Eu vim nos sprays Eu nem sabia que eu ia subir aqui Aqui não tem onde se apoiar Olha o pé, mano Essas gradezinhas ali mesmo Mano, tu picou já era, fio Mas tá suave Qualquer pira Fazer um personagem aqui Lançando umas letras Tá ligado? Hoje é barbadinha Só aprender a voar Você nesse pique Mano, você não consegue Caralho, cara É muito... É bizarro pra mim, tá ligado? Porque se você empurra Muito a mão assim Você desequilibrou O seu corpo Um pouquinho pra trás, mano A chance do corpo jogar Mano, é um dois, cara Talvez não fique Num ângulo muito da hora Mano, caralho, cara As imagens Você tem noção Que não tem ninguém com ele Se ele cair daí, mano Ele tá ligado, né, família O barato é louco Aqui vai ser a mão dele Aqui Vai ser a toca dele É que vai ser a carona Do danado Pra quem acredita em Deus Deve ter, né Pra quem acredita em Deus Quero ver Deus segurar você, parça Pra você pular daí Quero ver se ele vai colocar A mãozinha dele assim Pra você cair em cima Pra quem acredita em Deus Tipo assim mesmo Ele vai ter um sorrisão Faz tempo que eu não faço ele com um sorriso Vamos que vamos Meu, esse me viu Deu até uma buzinada Vixe, pai Caralho, mano Foda A câmera tá bem pertinho, mano Olha isso, cara Câmera bem pertinho Coladinho Bem pintadinho, meu Obrigado, amigo Você é um amigo E vamos camada Em cima de camada Desse jeitão mesmo Se essa grade aqui Fosse um pouco maior, né Se ela viesse até aqui Assim, pelo menos Tá ligado Já daria uma segurança Bem grande Mas, cara Olha só o espacinho, mano Que é essa grade aqui, cara Olha que aflição que dá, mano Cada girada que ele dá Dá uma gelada, né Tá garoando ainda, né, mano Só dando uma garoada aí É exatamente, né, mano A galera que trabalha colocando esses Altidórios Eles trabalham tudo com EPI, né Equipamento de segurança Caralho, A4, mano Os artistas sobem lá na loucura, mano Caralho, cara Da hora Já vou fazer o esquete das letras Ah, ele vai lançar letras Dos números, na real Ah, ele vai lançar Aí, ó Isso é uma parada Que eu tava pensando aqui, tá O Resc não lançou A quantidade do número Do canal Pra comemorar e tal Aqui o parte foi monstro, tá Foi gigante Ele vai lançar Obrigado em 100 mil Ou cipar Alguma coisa assim Que já deixa bem específico E até a galera que às vezes Tá passando na avenida Vai falar Opa, vou conferir esse canal aí Foda É, ele usou bem o banner Como uma publicidade O, A, B, O, K Opa Ele usou o banner realmente O outdoor realmente Como uma publicidade, né, mano Vai ter uns números Olha lá Foda, foda Uma homenagem Pra rapaziadinha Caralho Caralho Vários Vídeo já me segue Apoio o rolê E, ó Pô, isso é muito foda, mano É meio escamado Infeliz, paz Ó E essas vão ser as letras Da hora É, mano, a galera que tem canal no YouTube Tá fudida, hein Tá fudida, porque pra comemorar 100 mil inscritos, você vai ter que ter uma criatividade Caraca, cara A gente tá chegando a 20 mil, né No canal Falta pouco, mano Vou lá alguma coisa pros 20 mil Aqui tem a plataforma, mas mesmo assim É bem difícil de pintar Mas eu vou deixar bem coloridão, mesmo Chamar bastante atenção lá de baixo, hein, chat Esse trampo, hein A paleta de foto parte é muito boa, né, mano Agora entendi porque a galera tava hypada pra ver isso Faz um bolo Pô, em 5 meses de canal a gente chegou em 20 mil inscritos, mano Você acredita que a gente tem só 5 meses de canal, cara? Doideira, né, mano? Vamos fazer essa mão Ah, ele fez o 100 mil da hora Entendi Vai ser isso mesmo Na hora do contorno eu arrumo Show, não vou moscar Olha a altura disso, chat Agora eu vou fazer os dentão dele Caralho Caralho É alto, hein, mano É trinquedo não o bagulho, mano Mano, e nem tem como você querer fazer muito rápido, tá ligado? Deixa bem branco mesmo Obrigado E na calma mesmo, mano Dá uma agonia, né, quando ele olha pro horizonte Tá ficando, agora eu vou preencher as letras Sabe o bagulho que eu vou falar aqui? Me desculpa, mas eu vou falar, mano Não vou deixar pra falar mais pra frente Vou deixar pra falar mais pra frente, mano Mas eu já fiquei indignado com o bagulho aqui, mano Vocês devem saber o que é Porra, mano 100 mil inscritos, mano Vou deixar pra falar mais pra frente quando ele terminar Vamos ver o trampo inteiro Ó, de novo, né, usando a no aí, ó Eu não vou esquecer, não Não vou esquecer, não Eu não vou esquecer porque eu tô querendo falar Desde quando eu comecei a ver esse vídeo, mano Na hora eu falo É a grande era dos grafiteiros Olha lá, o on peace, né É, mano E é da hora ter esses registros, mano Olha que foda, tá ligado Tá bem marcadão Eu gosto quando fica marcado assim Que maneiro Ali dentro do último zero é um play do YouTube, né Será que ele vai pintar de vermelho, né Não dá pra entender nada ainda Tá sim, pô Esse preenchimento tá muito doido Bem marcada Bem marcada Entendi Será que ele vai fazer uma latinha na mão, na outra mão? Tô ficando tom Tá ficando bem marcada, né Tá ficando legal Cara, dá uma frição toda hora que ele dá um passo do lado Caralho, olha a galera lá embaixo, mano Pô, muito foda E você vê que não é todo mundo às vezes que repara, né A galera passou buzinando, mano Tá maluco A galera passou De foda, mano Pô, muito foda Pô, mano Muito da hora Ai, que da hora Cada pessoa é uma porrada na calça Mano, o foda é que tipo assim Eu não sei, né Mas se chega alguma autoridade Alguma parada do tipo Termina, tá ligado Você termina e desce Porque não é de CDC com o bagulho Porque você pode fingir que você não viu a pessoa Mano, se a galera já viu de longe É porque o bagulho tá escandalizando, pai Pra lá Você acha que a polícia vai subir aí em cima, mano Você ignora e termina, mano Aí depois que você terminou, você desce, mano Foda-se, tá ligado Olha o tamanho dos cabos Aí, boa Derreti essa latinha Caralho Quase não teve corte no vídeo dele Tudo branco, mano Articans aí, né Olha a diferença do branco da Articans pro branco da Noe, mano Olha isso aqui Era branco, né Mas era pra ser, né Aquele branco da Noe Que da hora Era branco, não? Era branco, né Parece meio creme Branco meio gelo Dá pra ver que tem som tão diferente, né Mas eu acho que é um branco meio gelo, né Não é amarelo Não é amarelo Tá muito Olha o meio creme também, né Legal que ele tá fazendo bem... Cheio de cor, né A parada É ficando com os pontos Mas depois é só no contorno Ficou muito foda, tá? Aqui ele elevou o nível ainda a parada Vou deixar um restinho pra fazer os brilhos Caraca, moleque Agora vamos vir para o contorno Sem mais delongas Agora é a hora, hein Olha, ele elevou quantas latinhas aí? Dois, quatro, cinco, seis, sete latinhas? Vamos jogar umas oito Que pode ter uma aí que a gente não tá vendo Mas sete, oito latinhas, ó Pra fazer o trampo Dois preto, né Dois tons de roxo Meio que vai pro rosa, né Desse tom aqui chega no rosa Verdinho Dois branquinhos Mas esse aqui é um outro branco mesmo É um branco meio gelo, né Um meio creme, sei lá Outro tonzinho aqui Vamos para os caps É nesse pique Vamos que vamos Parou um carro lá no horizonte Eu não quero nem saber, mano Pau no gato Tá ligado? Tornar com o clássico, né Play Meio estranho, né Difícil o ângulo Não dá pra você se distanciar pra olhar, né Difícil de pegar, né O ângulo certo Mas da hora Isso que é foda, né O ângulo do braço também, mano Caralho Foda que ele vai ter que Acho que dar uma adesivada aí Não vai não? Jogar um branco depois Por causa do fundo do Outdoor que é preto Ele vai ter que jogar um branquinho Pra dar uma destacada ali na parada Olha a mãozinha Da hora A base da mão do party é muito boa, né Mano Foda Vou aproveitar e parar o vídeo E falar pra você Eu te peguei no susto Cara, deixa o like aí, mano Se inscreve no canal, mano Você tá aí vendo aí, ó O vídeo E nem deixou o like E nem comentou Já vou pegar você no susto já Pô, mano Fortalece aí, mano Meio do vídeo já Tamo na metade do vídeo, meu parceiro Pô, mano Pô, tá moscando, tio Tá de chapéu Não tem like na Twitch? É, vocês da Twitch estão de xereca, né Desculpa Na calmaria de um monge Isso aí, certinho, parceiro Sem pressa Deixar na elegância Pegou o espaço certinho ali, né Narigão É, ele vai ter que jogar um branco aí Se pá, enxate Vou jogar um branquinho de outline aí Sub, porque Vou dar uma destacada É, quem tá na Twitch dá o sub É, ele fez um É uma, o que é isso? É uma master Uma coquinha Tipo um dureg Ele lançou um dureg O personagem dele Vai, grafite Vai, grafite Vocês estão viajando aí, hein Ó, precisão do contorno do homem Obrigado, Augusto Por virar membro aí, mano Valeu demais Ó, vou aproveitar que o Augusto Virou membro e falar que eu vou Fazer outro valor de membro Aqui no canal, tá? O mais em conta Aí no máximo aí R$2,99 R$3,00 Pra galera que quiser fortalecer, mano A gente tem um membro de R$7,99 E eu vou fazer outro, né Uma categoria mais baratinha Pra galera que quer Fortalecer e ter acesso aos conteúdos também E aí você fica no critério de vocês Qual vocês querem assinar Valeu demais, mano Reforçar o traço Pra deixar bem violento Bem grosso E é bom, né, mano Pra poder ver de longe também, né E às vezes você faz o traço Muito fininho, mano Você vai pra rapaziada Que me acompanha lá no YouTube Isso que ele fez foi foda Valeu demais pelos 100k Na moral Muita loucuragem Muito trampo É, Chate Não tem que pensar No que a gente vai fazer aí No nosso 100k, hein Começar a matutar umas ideias Pra fazer uma parada legal também, né Mano, a galera tá puxando O bagulho pra cima O nível tá como, mano? Mano, já pensou, mano Você dá uma andada pra trás Pra olhar pro trancor Por causa do costume Se afastar Olha isso, cara A aviação Garcia Passando ali, ó Fiquei muito já Aqueles busão Pra ir pro Paraná Eu ia visitar a Thaís Ainda bem que parou de garoar Deixar o traço Bem grandão, meu É, continuou de dar Uma leitura legal Ó, batulhinha Já tá assinando Já tá assinando, paizão Quer deixar final Cara, é difícil, hein Parece que o movimento começou a aumentar Eu vou fazer os últimos detalhes E sair fora Caraca, mané Tá ficando irado, pai Já tá foda Na moral, meu Vou fazer um outline branco, será? Tá maluco Dá aquele som Dá aquele som Pra acessar Chama da doideira Partilha a energia Afexosa, né Caraca, velho Ele é muito engraçado Ainda dá tempo de fazer um recortezinho Pra deixar, tipo, mano Impecável, tá ligado? Para não fazer um olho Fazer o olhar brilhando Ah, ele vai fazer o olhinho brilhando Ah, que foda, mano Olhinho brilhinho Olha lá, ó Brilhando por causa do 100k Foda Foda demais Merecente, mano Gostava bastante de fazer esse olhar Não sei por que eu parei Mas tá aqui uma edição especial Edição especial Ah, que da hora, mano Eu gosto bastante desse olhar Fazia bastante É, muito bom Mereci demais, mano Com a moral Os caras merecem muito Aí, eu vou aproveitar Pra falar agora, tá ligado? Você goste ou não Você goste ou não Eu vou falar um bagulho aqui O Resc E o Part Hoje E o Teor, né E o Drop também Esses caras Eles têm um dos maiores Canais de grafite no Brasil, né E você vê o Part O Resc Comemorando A quantidade de inscritos O Resc foi de 1 milhão E agora o Part Comemorando os 100 mil dele Logo, logo Ele tá chegando No 1 milhão também Assim como os outros Mano também Estão cada vez Indo mais alto Mano E esses caras Não terem um apoio De um patrocínio de lata Que seria o mínimo E olha o trampo Que o cara tá fazendo Pra comemorar os 100 mil inscritos Você tem noção, mano? Disso? Salve, Luad Aqui, mano, fio Esse vídeo É da Creu Que eu assino Não do meu canal Se poder reagir É vídeo antigo ASL Creu Valeu, mano Hoje não, né Hoje não vai rolar Mas amanhã a gente vê, mano Valeu E tipo, pô, cara Era o mínimo, tá ligado? Que esses caras mereciam Era isso E a galera sempre fala Ah, o resto que tem O resto que tem Eu não sei se ele tem Apoio ou patrocínio Que são coisas Totalmente diferentes Tá ligado? Patrocínio é você Fechar um contrato Com a marca Você ganhar a parada E nenhum outro tipo de lata Você pode usar Apoio É aquela coisa Às vezes Uma vez na vida Outra na morte E a marca te manda Alguma coisa Não significa Que você realmente Tá tendo ali A parada Fielmente pra você Tá ligado? Então são coisas diferentes É importante saber Diferenciar isso Porque esses caras aqui, mano Eles mereciam demais Tá ligado? Ter uma parada As marcas Enxergarem eles Como os artistas Que eles são E tá patrocinando, mano E não é só Na questão da lata, não É um custo financeiro Também, mano Porque o cara Tá fazendo Olha o risco Que o cara Tá correndo Obviamente que Ele quis fazer isso Mas se ele tivesse Um apoio aqui Imagina a produção Que não ia dar Isso daqui De um vídeo Nas redes sociais Pra marca Tá ligado? Seja a No Seja a Articam Seja a Arte Urbana Que são marcas nacionais Deveriam estar apoiando Todos os artistas Independente No quesito Tipo, mano A gente vai dar um suporte Pra produzir um vídeo Já que você vai estar Usando a lata da gente E não sei o que Mano, era o mínimo, mano Era o mínimo Tá ligado? Porra, o cara Tá fazendo isso aqui De uma maneira Foda pra caralho, mano Isso é muito foda E o público curte Tá ligado? É que eu acho que Uma parcela dessas marcas Não enxerga o artista Com o valor Que ele deveria ter Tá ligado? E eu falo de todos, mano Todos os artistas Independente se é Vandal ou autorizado A marca, mano Ela deveria dar Um suporte mínimo Pra esses caras Saca? Porque é o que acontece Na gringa Mas no Brasil, mano A galera tem esse bagulho De não valorizar, né? Como se santo de casa Não fizesse milagre, mano É foda, mano Enfim É questão de marketing Saca? Aí, ó Aí fica aí Essa reflexão Boa Isso aí vai destacar Legal, hein, mano Eu tô no meu projeto aí, né? Eu tô no meu projeto Eu não posso falar muito Mas eu tô criando uma parada aí Mas não é fácil A lona se mexe pra caramba, mano Deixando o traço torto Nossa, dá pra ver o movimento da lona É isso Spoiler Mano, eu não posso falar muito, mano Porque é um projeto Que eu tô desenvolvendo Desde o Ano passado, assim E eu acho que ele vai sair Esse ano Se tudo der certo Tá ligado? Mas a ideia do meu projeto É fortalecer os artistas Tá ligado? Da cena Do grafite Da bichação Então é uma parada Que eu tô investindo Bastante, assim Eu não vou falar Porque eu tô No começo ainda Do bagulho Eu só quero anunciar Quando tiver tudo Liso, tá ligado? Tudo certinho Não adianta você só reclamar, né, mano? Você tem que tentar Pensar em soluções E trazer solução pro bagulho E aí Eu achei a minha forma De trazer uma solução, né? Nossa, esse outline aí Vai ajudar, hein, mano? Tá bonitão Tá desvado legal Ah, moleque Que ninja Vou fazer até um brilho Já muito louco Aqui, ó Mano, não tem data ainda Porque eu sou bem chato Com os bagulhos que eu faço E eu quero que fique Bem alinhado tudo Tá ligado? Eu acho que até o final do ano Sai Se não sair, tudo bem Também Paciência Mas vamos ver O bagulho vai ser foda, mano O bagulho vai ser foda Já conversei com alguns artistas Conversei com alguns rappers também O parte vende, mano O parte vende uns stickers Algumas paradas Segue ele no Instagram Vira e mexe Ele posta os bagulhos, mano Ele mexe, ele posta os bagulhos Esses dias ele tava postando O pack de stickers dele Que ele tava vendendo O principal do personino O brilhinho Indefinido Poçada no nariz Olha, ele deu uma contornada no brilho Achei que ele não ia contornar não É que talvez pra longe E é isso, da hora Fazer um bigodinho não Fazer um bigodinho não Bigodinho Como os coroas falam Labirintite tremura Que doideira, mano Agora que já tá terminando o trampo Até faz umas graças, né, Parque? Caralho Caralho Pô, não dá vontade de sair daqui, mano Nem parece Vandal Na moral Vontade de ficar aqui De boinha pintando Não tem, pai Esquece e receba É isso mesmo Satisfação geral Caraca, fi Acabou Mano, estouramos Estouramos Fazer uns últimos brilhos Gastar meu branco Vou voltar com pata cheia, né Isso é legal também, né Ele não colocou a mochila nas costas Óbvio, porque ele vai ficar pegando muita lata Mas deve ajudar a não desequilibrar pra trás, né, mano Com o peso das latas, a mochila e tal É foda, mano Mandou em inglês Vai mandar em cada língua Vamos mandar um obrigado também Graças Aí, ó Um em cada língua Da hora E um obrigado É a audiência do canal dele aí, ó Da hora Da hora demais, hein, mano Foda 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 demais, mano Muito foda, chat Muito foda, mano Vai que amassou aqui Lá Aqui ele foi gigante, mano Caraca Ui Que medo Caraca, já fez só no finalzinho Da escorregadinha aí e parte Aí é maluquice, hein Finalzinho Da hora Vamos que vamos Já era Obrigado, geral, que me fortaleceu Nesse corre, nessa caminhada até agora Tá ligado De coração mesmo Sem palavras Eula Todos os gravideiros que já morreram Muito amor Muita luz E paz pra geral É o que eu desejo Foda, mano Gigante, tá Tô ansioso pra ver lá de baixo Como ficou, mano Vamos gastar, mesmo Vamos derreter aqui nesse dente Deixar o dentão dele bem brancão, mesmo Antes de sair fora Caraca, mano Que rolê doideira, parça Eu ia pegar um beiralzinho Que não deu certo E achei esse outdoor Que foi mais irado ainda Ô, barato é sair pra rua, mano Não tem Uou, faltou um 24, hein Já ia esquecendo Deste grande detalhe 24, qualquer cap Lá tem um SMK A tropa, a gang Fazer um 24 aqui Perfeição Finalizou Caraca Caraca, moleque Pô, e é muito doido, né Porque no começo A gente tava todo mundo aflito Vendo ele aí em cima E aí Ele vai com a vibe dele também Fazendo a gente ficar mais tranquilo, né Porque eu já não tô mais tão aflito Como tava antes Uh Vou apresentar agora pra vocês Como é que ficou aqui de cima É a última vez que eu tô aqui Então, tô descendo Olha isso, cara Olha a altura do bagulho Caralho Ficaram em choque É isso, rapaziadinha Obrigado, geral, que me fortaleceu Chegando a 100K Essa marca incrível Os bicos ficaram de cara Ficaram em choque Com o menor aqui em cima Aglomerando Felizão, Davi É nóis, Ica Assim ficou o nosso personagem Escandaloso Estourando 100K De coração mesmo Geral que fortaleceu aí Com um comentário Uma curtida As críticas também são importantes As ideias Pra estar sempre evoluindo, né Ninguém nasceu sabendo É praticando Meio que passarinho Escandaloso Olha isso que eu quero, mano Mó ópera de pássaros aqui Mó ópera de pássaros Vamos que vamos Agora vamos sair de quebradinha Aqui, ó Na moralzinha Caralho, olha lá Aqui na lateral Ele treme, ele balança todo Agora é foda, hein Agora é foda, hein Voltar, mano A casa dos caras ali, ó A casa dos caras ali, ó Caralho Olha isso, mano Caralho, mano Ó, muito foda, mano Muito foda Caralho, olha isso, cara Ó o retorno do bagulho, mano Adrenalina, mano E aja força no braço, tá Caralho, mano Meu que style, mané Na moral É, mano E o bagulho chega que treme tudo, irmão Caralho, mano É, mó friozinho na barriga Caralho, que sentimento de vivo e vivendo Pô, minha adrenalina é demais, mano Você é louco, chat Pra poucos, tá Caralho Que doideira A fé é minha maior segurança Ó o pessoal passando lá embaixo, ó Nem vendo ele, hein Será que a escada ainda vai estar lá quando ele descer? Se engarga, ganha a plaquinha do YouTube, ganha Será, mano Que a galera vai estar lá embaixo? A escadinha dele vai estar lá embaixo Pô, na moral Olha que pico irado Pô, foda, hein, mano Tá lá a escada Pô, ele demorou uns 40 minutos, se pá, pra fazer esse trampo aí Nem vou pegar esse, que tá meio quebrado Caraca Pô, a alegria de você conseguir fazer um bagulho assim, mano Já era Cara, eu amo minha vida, na moral Pô, mano, é foda que os bicos não entendem, né, mano? Já parou pra pensar nisso, mano? A galera que é contra a pichação e grafite Não entende esse sentimento Que o party tá tendo exatamente agora, mano Sentimento de realmente estar vivo, tá ligado? De viver, mano Viver a vida, mano Isso aqui é história pra contar, mano Caraca, mano Eu acho isso muito louco, mano Porque é poucas pessoas que vão entender, tá ligado? Esse sentimento, mano Isso é muito fofa, mano Ai, que sentimento louco, né? Ingratificante demais Muito, mano A parte de subir, o desafio, a adrenalina A saída, tudo incrível É isso, rapaziadinha Agora vamos ver como é que ficou nossa obra O show, o espetáculo Nossa, é grandão o outdoor, cara Olha isso, cara Olha a altura do bagulho, mano Olha, é gigante, mano Ficou incrível Eu gostei bastante Ficou um pouco pequeno Porque é bem longe Então, e é alto O outdoor é mó altão Mas ficou coloridão Ficou um spank na retina de quem passa aí, ó Lapada na visão Toma E satisfação mesmo de coração Mais uma vez, geral que acompanhou a caminhada Fortaleceu aí com o comentário Qualquer coisa, tá ligado? Que ajuda muito Uh, vamos Dei Caraca, moleque Coisa linda Agora vamos atravessar aqui a avenida Vem porra louca Aproveitar que não tá rolando nenhum carro aqui Massa, mano Podem, chat Palmas, palmas aí Que da hora Esquece Receba Grafite Olha a fotinha Olha a fotinha Pô, maneiro demais, hein Pô, ficou bonitão, cara Ficou bonitão Pô, o party mandou muito, chat Na moral Sem palavras, mano Ó, vou mandar o link aí pra vocês Tá ligado? Quem quiser colar lá Fortalecer no like Se inscrever no canal do irmão Vamos comentar aqui, né Bravo demais Merecido Agora Só esperar A plaquinha Do YouTube Opa Isso aí Foda, hein, mano Foda Ó, você que tá vendo esse corte Não esquece de deixar seu like Seu comentário Fortalecer aí, hein Bora pro próximo E agora Ferrou pra todo mundo, né Todo mundo Quando chegar em 100 mil inscritos Quero ver qual vai ser o desafio, mano Bora, chat Bora pro próximo Tchau